Prepare-se para ficar impressionado com uma abordagem surpreendente que combina a natureza e a tecnologia em uma só solução. Além de produzir mel, as abelhas estão desempenhando um papel essencial na identificação de substâncias explosivas, tornando-se verdadeiras ou abelhas detectoras. Descubra como essas pequenas e habilidosas criaturas foram treinadas para realizar essa tarefa desafiadora, ajudando a garantir a segurança em diversos setores. Acompanhe agora essa fascinante jornada de conhecimento e inovação. Assim é como eles treinam abelhas para detectar explosivos. Tudo começa com a extração das abelhas usando um dispositivo especial de sucção. Em seguida, elas são transferidas para uma geladeira para acalmá-las. Uma vez que estejam calmas, elas são colocadas em um recipiente que as distribui e coloca um dispositivo especial de fixação nelas. Uma vez com a fixação, as abelhas estão prontas para começar seu treinamento. Primeiro, eles escolhem aquelas que são capazes de estender a língua para fora do probósside de após perceberem água açucarada. Isso é conhecido como o reflexo de extensão do probósside de ouper. Em seguida, eles procedem liberando um vapor com características distintivas dos explosivos a cada seis segundos e recompensando-as com água açucarada nos últimos três segundos. Assim, elas podem associar a presença de explosivos com o néctar reagindo com o PIR. Eles repetem o processo por quatro rodadas e aquelas que reagem corretamente estão prontas para trabalhar. A detecção de explosivos é baseada em colocar seis abelhas em um cartucho que vai em um equipamento especial com câmeras para ver se elas fazem o PIR ao detectar as partículas, ou também usam uma série de luzes infravermelhas para determinar essa ação. Em seguida, uma tela projeta a resposta, eles carregam o cartucho de abelhas no dispositivo especial e eles sugam uma amostra de ar com possíveis partículas explosivas. O técnico pressiona um botão para o ar entrar e as abelhas analisam a amostra enquanto as luzes infravermelhas determinam a resposta que será projetada na tela. Algo muito interessante é que em cada cartucho você pode colocar abelhas treinadas para responder a certas partículas específicas, e assim, determinar várias substâncias. O mais impressionante é que elas podem ser treinadas em apenas algumas horas, para sua manutenção, só precisam de néctar ou água açucarada, o que é muito mais barato do que um cachorro.